Rondônia é o quinto maior produtor de café do Brasil. O Estado tem experimentado uma nova fase da cafeicultura, com inovações tecnológicas e melhoramento genético, e tem despertado a atenção até de instituições internacionais. O diretor da Fundação Neumann visita o Estado pela primeira vez e tem uma missão especial, apresentar um novo método de assistência técnica para os cafeicultores. Nós participamos de um grupo que discute sustentabilidade no Brasil, como trabalhar um conceito de sustentabilidade ao nível prático. E nessa relação nós conhecemos o pessoal de Rondônia. E compartilhando ideias, trocando experiências, eles conheceram o modelo de assistência técnica e nos convidaram a vir à Rondônia a discutir um pouco mais, para entender um pouco mais sobre o modelo. Um dos diferenciais do novo modelo de assistência técnica é a otimização do trabalho ao permitir que um mesmo profissional possa capacitar um número maior de produtores. O grande desafio da assistência técnica hoje no Brasil é a capacidade de um técnico de atender um número de produtores, que é uma relação mais ou menos de 1 para 100. Um produtor consegue atender 100 produtores. Essa é a inovação do modelo de assistência técnica coletiva que tem oportunizado a condição da fundação atender 1 para 500. Isso gera economia para as instituições que trabalham. Na fundação, essa economia hoje é de 2,3 milhões de reais anual. A fundação, conhecida internacionalmente pela sua atuação junto a pequenos produtores de café em diferentes partes do mundo, agora volta o seu olhar aqui para Rondônia. É uma fundação criada pela família Neuma desde 2005, que é na realidade uma plataforma do setor cafeiro para que possa unir atores do setor privado, organizações de apoio aos produtores nos vários países que atuam e os produtores para discutir um conceito de sustentabilidade. Ela passa pelos conceitos básicos de aumentar a produtividade, diminuir o custo de produção, protegendo a natureza e uma relação mais justa de mercado. A carpecultura de Rondônia é considerada um exemplo bem sucedido no país. Rondônia já avançou muito, é um caso de sucesso, aumentou muito a produtividade comparado às médias que se tinha antes e isso é fruto apenas de um esforço, fazer, chegar a conhecimento aos produtores e apoiar os produtores nas suas dificuldades que tem nesse trajeto, que é dar apoio técnico, que é oferecer capacitação e isso atrás de um conceito de sustentabilidade que hoje Rondônia, assim como outros estados, tem almejado que é produzir mais ou menos agressão ao meio ambiente.